Música E hoje vocês vão ver uma graduação para o programa Azul Escuro Ponta Preta que é de instrutor master de Muay Thai eu tive a sorte de poder graduar aquele rapazinho pequeno ali no canto que é o Sagat, vai ser instrutor master e eu tenho a sorte também de contar com o primeiro professor dele que é o professor Washington, que vai nos ajudar nessa graduação vai ser uma coisa de 10 ou 15 minutos, depois nós retornamos às lutas é para que vocês entendam que cada chute, cada soco que a gente dá nesses meninos não é para matar, não é para sadismo não é porque senão eles não aguentam luta dentro do ringue vocês estão vendo a intensidade das lutas e isso porque é um amistoso de uma equipe, de um interno então, cada suco que eles levam, cada canelada que nós damos neles é para preparar para não se machucar numa luta de verdade e hoje nós vamos ter uma graduação alta que é a graduação de instrutor master do Sagat acompanhem, para vocês entenderem quando seus filhos ou alguém que vocês conhecem passarem por esse exame porque não pode ser fácil senão ele não aguenta lutar com alguém na mesma graduação então não adianta usar isso aqui no ombro e nem no braço vamos lá Aplausos 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 Obrigado. 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 Vai lá, moça. Vamos começar agora. Ei! 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 Boa! Segura! Aplausos Aplausos Car предложido ız Aplausos Aplausos 4 B10 Aplausos Olha apenas B206 Não adianta eu dar um alvo que ele vai se enfrentar e aguentar o que ele aguenta aqui, tá? Óbvio, ninguém vai fazer nada aqui pra chocar vocês, não é a nossa intenção. Só que ele já tem, além de tudo, 11 anos de treino, não é verdade? Esse pequeno exame provou que ele tem coragem, que ele tem resistência, porque ele não se detendeu, que ele vai apontar e já aguentou tudo isso, além do que eu conheço a história do BNP, e eu tenho o professor Rostum como testemunha pra ratificar todo histórico de lutador que ele é. Hoje, com a formalidade, nós pertencemos a uma associação nacional que exige que isso seja gravado, que exige que isso seja documentado e seja mandado pra eles para que essa graduação que a gente recebe agora possa ser ratificada. Aproveitei o dia de hoje, tem muita gente que acha que quando você entra pra ganhar, você só entra pra acompanhar. Não é isso. É pra ele aguentar o que ele aguentou. Eu chuto o arco, eu enordo essas barrinhas de pé e aguentou esse chute. Então ele tá preparado pra graduação que ele vai receber agora, tá bom? Eu queria que vocês a aplaudissem.